Bom, aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, os casos de Covid-19 teve um aumento. E isso acaba gerando preocupação, porque muitas pessoas também não tomaram ainda nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A gente vai conversar com a Janaína Travasca, que vai falar um pouco mais dessa situação aqui no município. Sim, a gente se preocupa, a gente tem vacinado constantemente, porque a vacina realmente é a proteção para que esses casos não venham a complicar. Nós temos feito vacina toda terça e quinta aqui no setor de epidemiologia, que fica ao lado da emergência do hospital, de 8 a meio-dia. E todas as unidades que têm sala de vacina têm feito vacina. Nós estamos ainda com 7% da população que não vacinou o D1 e nós conseguimos alcançar em D2 67% da população. Então, nós fazemos um apelo para que nós não tenhamos um aumento de casos significativo, igual outros municípios de Rondônia está tendo, que as pessoas se vacinem, venham fazer a segunda dose. Se já está na época de fazer o reforço, que é, no caso, quatro meses após a D2, procure também sábado agora, dia 4. Nós estaremos com uma campanha estadual, realizando em todas as salas de vacina, inclusive Nova Estrela, todas as salas de vacina e unidades básicas de saúde do nosso município, uma campanha de vacinação de D1, D2 e reforço contra a Covid, de 7h30 a meio-dia e de 1h30 às 16h. A prevenção, na verdade, é algo que deve se continuar, tanto no comércio, quanto em casa, enfim. É algo que, se cada um fizer a sua parte, isso pode diminuir, pode abaixar o significante. Sim, Rondônia está em uma situação preocupante, nós notamos vários municípios aí com aumento dos casos, com aumento das complicações, isso aí é um reflexo de pessoas que não fizeram a vacina. Nós fizemos aqui uma estimativa que nossos casos são tranquilos, são mais leves, mas grande parte já estão vacinados, pouquíssimos são os que não são vacinados. A vacina não vai dizer que você não vai pegar a Covid, quer dizer que você não vai complicar a Covid. Prevenir é tomar vacina.